oi pessoal e hoje eu voltei para o desafio número 38 e o nosso tema de hoje é o amor realiza sonhos e a bíblia nos fala assim deleite-se no senhor e ele atenderá os desejos do seu coração salmos 37 versículo 4 nós desafiamos você a inundar o seu cônjuge amor a surpreendê-lo com sua bondade esse pode ser ou não um sacrifício financeiro mas necessita refletir um coração que está disposto a expressar de maneira extravagante nossos sonhos e desejos vêm de todas as formas possíveis o amor intensifica esses sonhos e desejos em busca de realizar cada um deles sonhem juntos o que seu cônjuge iria gostar muito mesmo? com que frequência você se faz essa pergunta? o senso comum nos diz que não podemos dar tudo o que o nosso marido gostaria nosso orçamento e saldo bancário nos dizem que provavelmente não podemos arcar com isso de forma alguma e mesmo que pudéssemos poderia não ser muito bom para nós ou para ele ou para ela contudo talvez você esteja deixando que o não seja a resposta mais rápida talvez você esteja deixando essa configuração negativa se tornar muito racional e lógica muito automática o que aconteceria se em lugar de afastar esse pensamento você desse lugar ao seu melhor para honrar os desejos do seu cônjuge? o que aconteceria se aquilo que você disse que nunca faria por ele se tornasse a próxima coisa a ser feita? o amor às vezes precisa ser extravagante como o amor de quando éramos adolescentes fazer o que parece impossível para os outros e se orgulhar disso precisamos deixar a razão de lado e agir só pelo outro e para o outro isso parece muito característico de adolescente mas o amor também se alimenta dessas loucuras de amor é se doar sem que o outro mereça ou precise se doar e amar apenas porque você quer porque você quer amar e fazer as vontades do seu esposo simplesmente porque isso te faz bem não posso deixar de considerar o fato que em muitos casamentos neste momento estão em total crise e fragilizados não seria hipocrisia agradar o seu cônjuge se o seu coração não está feliz? bem, o que você acha de colocar o seu coração nisso? o que você acha de adotar um novo nível de amor verdadeiramente que iria realizar cada sonho e desejo possível? Deus é aquele cujo amor é feito para ser ilimitado mesmo você não sendo uma candidata adequada para o seu amor ele nos amou assim mesmo ele nos pagou o preço ele pagou o alto preço por nós nem tudo o que seu cônjuge deseja tem um preço muito alto nem tudo o que ele deseja pode ser comprado com dinheiro sua esposa pode precisar ou desejar o seu tempo ela pode realmente querer a sua atenção ela pode desejar ser tratada como uma rainha desejar saber que seu marido a considera como um maior tesouro ela poderá desejar ver em seus olhos um amor que se faz presente não importa o que aconteça seu esposo pode desejar o seu respeito ele pode querer que você o reconheça como cabeça da casa na frente dos filhos ele pode desejar muito que você o abraça sem razões específicas que o surpreenda com um beijo demorado ou com um bilhete de amor quando não tem nenhum aniversário ou data comemorativa para justificar ele pode precisar muito saber que você ainda o acha bonito forte da forma que achava antes os sonhos e desejos vêm de todas as formas e tamanhos mas o amor observa cuidadosamente cada uma dessas formas e tamanhos o amor convida você a lembrar das coisas que são únicas em seu relacionamento os prazeres e alegrias que trazem um sorriso na face um do outro o amor encoraja você a ouvir dizendo e desejando o amor encoraja você a dar quando é mais conveniente esperar o amor convida você a ter devaneios tão regulares com essas oportunidades que os seus desejos do seu cônjuge se tornarão os seus também nós desafiamos você a inundar o seu cônjuge de amor a surpreendê-lo com sua bondade esse pode ou não ser um sacrifício financeiro mas necessita refletir no coração disposto a expressar de maneira extravagante o que o seu cônjuge iria gostar hoje muito mesmo é hora de colocar esses pensamentos em prática e o desafio de hoje é pergunte a si mesmo o que o seu cônjuge iria querer que fosse possível obter realize o desejo dele hoje pode ser um bem material ou algo que ele queira fazer um lugar que queira ir um abraço, um colo, um cafuné talvez algo que ele queira ouvir você sabe o que o seu cônjuge precisa mas sabe o que ele não precisa porém gosta se você puder fazer os dois, o que ele gosta e o que ele precisa ótimo se não, leve isso em oração e comece a mapear um plano para atender alguns se não todos os desejos e sonhos em todos os níveis possíveis ter planos e sonhos juntos vai unir vocês dois ter objetivo em comum te fará mais compreensível e atraente aos olhos do seu amor que você possa ter sido abençoado através dessa palavra nosso desafio está na reta final cada vez ficando mais difícil porém mais gratificante se você gostou desse vídeo dá um gostei pra mim e corre lá se inscreve no canal e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto